O Papa Francisco pediu uma oração especial pelo Papa Emérito Bento XVI e realçou que Josef Ratzinger está muito doente. O pedido foi feito esta quarta-feira no final da audiência geral. Gostava de vos pedir a todos que rezassem uma oração especial pelo Papa Emérito Bento XVI que em silêncio está a apoiar a Igreja. Para o recordar, porque está muito doente, pedindo ao Senhor que o console, que o apoie. Josef Ratzinger, de 96 anos, renunciou ao pontificado em fevereiro de 2013 e vive desde então no convento Mater Ecclesia, dentro da cidade do Vaticano. A fragilidade da saúde do Papa Emérito Bento XVI já tinha sido reconhecida pelo seu secretário pessoal em várias declarações. O pedido do Papa Francisco faz sugerir que o estado de saúde de Ratzinger está a piorar.